Olá, amigos da Rádio Nova Pauta, do nosso portal NPE Expresso. Está aqui do meu lado esse casal maravilhoso, o Leonel Stalba, fundador da Unopar aqui em Santiago, com a Karen, que é a sua esposa. Olha, tem alguns anos, precursores aqui em Santiago, praticamente do ensino à distância. Então, a Unopar, que já há mais de 12 anos tem a sua sede própria, que foi inaugurada em 2013, e eu fiz parte da Unopar, é um prazer recebê-lo aqui na nossa Nova Pauta. É um prazer a gente estar aqui na Nova Pauta. O museu era professor, digamos, dentro de uma escola regular, de ensino médio, virei diretor de escola particular, e nesse meio tempo surgiu a história do ensino à distância. E você acreditou? E a gente foi atrás para buscar parcerias nisso, e nesse caminho a gente encontrou a Unopar. E hoje, digamos, a gente faz parte do maior grupo educacional do mundo, que é a Cróton Educacional, a Cogna, e isso nos dá, digamos, um desafio maior. Lógico, nós temos agora, digamos, não temos apenas os cursos semipresenciais que a gente tinha na época, né, que o professor estava lá em Londrina, ministrando aulas, nossos alunos aqui em Santiago, assistindo a aula e podendo interagir com o professor. Hoje nós temos a modalidade 100% online, que o aluno faz onde é que ele estiver, no horário que ele tiver tempo, ele pode fazer as atividades dele, inclusive as provas. Então, nós continuamos com o semipresencial e inovamos agora, não faz muito tempo, com os cursos que nós chamamos de híbridos, né, ou cursos premium, que são os cursos, digamos, dentro da área da saúde, dentro da área da engenharia, em que nós temos laboratórios em que os nossos acadêmicos, eles têm uma carga horária igual ao curso presencial de aulas práticas, porque o profissional tem que sair formado, né, tem que sair com uma boa formação. Então, nesse sentido, ele precisa ser qualificado dentro da instituição de ensino e tem coisas que no EAD a gente não consegue fazer. Verdade. Então, tem que ser presencial, não tem como você ensinar para o aluno, o aluno precisa vivenciar. Ficou um prédio magnífico, como é que foi a construção, a ida para... De repente, a Unopar estava com a sua sede própria em Santiago, foi muito bacana acompanhar. Em si, quando a gente veio, digamos, para Santiago, na época, no Colégio Medianeira, a diretora era Irmã Gessi, e aí a Irmã Gessi me perguntou, por que você veio nos procurar? Aí eu disse, à noite, o seu prédio está escuro, não tem nada à noite. E aí a gente fechou uma vela parceria. Como é que foi, eu sei que vocês fizeram a transação com a empresa Hamilton Negócios Imobiliários, e deu tudo certo, foi fácil, foi sério, o trabalho foi a contento de vocês? O Hamilton também a gente conhecia já, porque ele trabalhava numa outra empresa, numa loja primeiro, acho que ele era gerente daquela loja, e depois ele colocou a própria empresa dele, né? Ele foi também nosso acadêmico, né? Ficou tudo em casa. A gente conhecia ele já, e a gente, digamos assim, pelo que a gente conhecia ele, a gente sempre, ele sempre foi uma pessoa, digamos assim, confiável. E eu acho que quando a gente mexe com empreendimentos e tal, a gente precisa poder confiar. Exatamente. E aí a gente agendou com ele, de fazer visitas e tal, e aí fomos olhar vários imóveis e tal, daí eu disse para ele, eu acho que nenhum desses é para o Nopar, né? E dizia ele, não, mas a cereja do bolo eu ainda tenho para demonstrar. Aí nós chegamos no endereço, onde é que eu hoje estava o Nopar, existia uma residência ali de duzentos e tantos metros quadrados, e aí a gente olhou, e aí a gente começou a olhar, e eu fui entrando, fui dizendo aqui dá para fazer secretaria, aqui dá para fazer o laboratório de informática, aqui não sei o que lá, era só uma questão de adaptar e o Nopar vai crescer, então dá para ver a estrutura para a gente subir o prédio e tal, e então foi assim, a gente foi olhando isso, né? E naquele momento quem abriu o prédio para nós foi o proprietário, e aí o proprietário disse assim, está uma pergunta, você falando de secretaria, falando de sala de aula, o que você afinal quer fazer aqui? Eu digo, não, o cara, eu vou trazer o Nopar para cá. Diz ele, eu sou aluno do Nopar. Também. E também era aluno do Nopar. Mas aí vê o sucesso, você vê o sucesso da faculdade. A comunidade sempre nos apoiou, né? Então, nesse sentido, a gente sempre foi trabalhando com seriedade, e o resultado veio de acordo com o trabalho que a gente tinha. E, lógico, as pessoas com quem a gente tinha mais proximidade, ou a Milton foi um desses, né? Em que a gente podia conversar abertamente sobre situações boas de negócio e também sobre situações de problema. Então, a gente sempre pôde trocar várias figurinhas e tal. Então, nesse sentido, e aí você fez a negociação, e aí a gente começou a construir, na época, o construtor Ney, que já é falecido, né, o Ney em si, ele era um profissional também muito competente, que passou na nossa vida. Teve uma turma de serviço social, inclusive, disse assim, pá, mas nós queríamos conhecer o gestor, né, o proprietário. Daí eu disse assim para a doutora, não dá. Estava da Havaiana, de calção, de camiseta, suave. Que bacana! Não, não, mas eles querem te conhecer. Aí foi assim, né? Sentou. No início, a gente teve a surpresa, porque a gente queria aproveitar aquela casa que tinha ali, e aí cortaram as paredes para colocar o pilar de sustentação dos demais andares e tal, e no meio-dia deu um vento forte e as paredes todas caíram. Mas não teve desânimo nenhum, tudo certo. Em si, era só levantar mais alguns tijolos, né? É, verdade. E se segue em frente.